Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da fase qualificatória da Liga de Ouro do KTA Dolphus Championship 1, a gente vem de Solary contra Omae, Omae contra Solary Essa apresentação é uma mera formalidade pra Solary, mas é a última apresentação deles na Liga Ouro nessa temporada E também na próxima, já que na próxima eles vão jogar a Liga de Prata Osamodas Krayeca, Flip vs. Sacred Up e Romblade Vamos ver como é que vai ser o jogo aqui, e é isso Obrigado a todos que estão assistindo ao vivo Eu não tô conseguindo finalizar as apostas, mano O que aconteceu ali, hein? Calma aí, deixa eu abrir outro Pronto, agora vai Apostas encerradas, e é isso, boa sorte aos apostadores, mano Vamos as equipes aqui, ó O Slitax tá jogando GK Flip, dando corpo a corpo O Astolf também, ou é só pra fechar res, não sei E o Kouk tá de Krah, retirada de PA Do outro lado a gente tem o Chat com o Iop Nossa Senhora, 3800 da massa desse Iop, velho Eita! Iop de Pritec Invisível, fala dele, mano A Omai vai tentar um Blitz T2 E, mano Na última vez que a Omai tentou um Blitz T2 Eles fracassaram no Blitz Mas ganharam o jogo Será que eles vão conseguir Blitzar agora? Pritec Invisível no Iop, ele já se buffou o que tinha direito Buffou poder, buffou vitalidade Buffou perícia de arma E ele não buffou nenhum feitiço Tipo furor, né? O que ele vai bater no turno 2? Bom A gente vai descobrir em breve Vez do Krah Já colocou a baliza de recuo Deu impactante pra ver se acha o Iop, né? Vai tentar achar o Iop com essa baliza aí Sei lá, velho Acho que ele tá tipo aqui, assim, ó Não achou o Iop na impactante E aí o Kouk, né, velho? Magão, pergunta nada a ver, mas só pra saber Se acha de dano e empurrão, costuma ser muito caro? Cara, talvez um pouco, velho Um pouquinho, mas não muito Porque não usa muito os doffos também, né? Dependendo se não precisa nem do VUBS, pô Então dá pra fazer versões mais econômicas, né? Mas assim, com o item lendário Com a bota lá dos botas fora Aí essa bota já custa um pouco mais caro Mas dá pra fazer sem ela Bom, o Silver Dranks não quer saber de nada Já foi tudo pra cima ali com projeção Já vai na direção do Krah Bateu nele a distância Puxou o Krah Puxou o Sapo Bate no Krah Bate no Sapo Passa O Doffos Ele não passou, velho? Foi no Sapo? O Doffos? Não passou ninguém? Não passou o Doffos Ébano, não? Não Passou, não Se passou foi no Sapo Bom Olha os caras tentando achar todo o custo, né, velho? O Isidak já deu o Odor ali Tentando encontrar o Yop Não conseguiu Mano, o Yop tá aqui, ó Confira em mim, velho Ele tá aqui, ó Nessa casa Ele tá aqui Eu tenho certeza Ele tá aqui, ó Porque eles vão no Krah Que tá mais perto Vamos ver se ele não tá ali Certeza é muito forte Mas assim Eu tenho uma grande intuição Que ele tá ali Bom, lá vai o Hulby Trocou na bomba Se, né Pegou os PA de volta Bomba de retirada lá no Krah Vai tirar os PA dele Vai renovar o Buff de PA do Sackler Erosão no Krah Erosão de novo E é isso O Yop vai tá aqui, velho Confira em mim Ele tá aqui Quem confira em mim que ele tá ali, mano? Eu confio que ele tá ali, velho Ele tá, tipo, ali ou aqui, tá ligado? Por aqui, ó Deixa eu ver os PM dele É, ele pode tá aqui também Mas eu acho que ele tá aqui, ó De verdade mesmo Apesar daqui ser mais improvável Dos caras tentarem procurar, né, mano? Porque aqui ainda traz parede e tal Eles poderiam tentar Com a baliza por ali Mas Vamos descobrir Será que o sapo vai achar o Yop, mano? Ficar na motivante do sapo Ele vai tentar achar o Yop Ou ele vai bater no Roblarge, né? Nunca se sabe Vamos ver Foi no Rob O Astolfo tá jogando de Oza Os caras também tão meio trolando, né, velho? O Slylax é o Oza do time, né, mano? Mas ok Bateu bastante Olha o Yop Tava pra cima, né, velho? Ele tava do lado do Krah, mano Errei fatalmente E o Yetz Não sei Mais uma erosão Será que vai habilitar? E o Yetz Fala dela, né, mano? Muito dano neutro, velho 800 de dano na dagada Mas não vai matar, não Multilou o Yop Tem 8 PAs ainda Só que o Krah já vai tomando muita erosão, né, velho? Muita erosão E é isso Não matou, mas machucou, velho 2.313 É a vida do Coke 658 de vida 200 de escudo Esse escudo que reduz o dano Reduz muita coisa, né, velho? Salve, Malévola Boa noite Tudo bem? E aí, Drankstar Você dá risada, né, velho? Bom, lá vai o Kuk Vai batendo no Romblar E, mano, ainda não acabou, tá? Ainda não acabou, velho A chance tá muito alta Pra... Pra Omae Mas assim, ainda não acabou, velho Ó lá, ó Acuidade absoluta Colocou o Silver Dranks em gravidade O Silver Dranks vai ter muito o que fazer A não ser, talvez, finalizar esse sapo aqui Proteger um pouco o Hove Se ele tiver condições, né? Vamos ver 14 AP, 7 PM e um Dream pra ele Essa gravidade aí Veio em hora boa, hein, mano? Jogou bem o Coke O Kuk Já deu um Dali Chegou, né, mano? Tem 8 PA's ainda O Sacrier Ele tá vendo se mata Aparentemente não mata, né? Não chegou nem perto de matar Mas... Ok, né? 325 de vida pro Cry É muito pouco também, né? É muito pouco Bom, vamos ver o Eko O que ele vai armar Ok, mano O Eko de empurrão Matou o Roblard, velho E aí o chat já mandou GG, velho Eu avisei, né, velho? Eu avisei, né, mano? Eu avisei que não tinha acabado, pô É umas builds muito de maluco Tá ligado? Mas eu sinceramente Acho que é o mais jogou Pelo Fervas, tá ligado? Não quis jogar sério, não Não tá querendo entregar Muto jogo aí Muita coisa que tem pro V Faltou matar o Krak, né, velho? E... É isso Deixa eu ver o que o Cyberdrunk Esfalou aqui, velho GG Ferrou a minha troca, eu acho Que se fervam as minhas apostas, né, velho? É justo Só as dele que se ferveram, né? O Silverdrunks O Aston mandou ali o turno de bosta Né, velho? Mas aí já quitou todo mundo E vai dando a famigerada Solary, né, velho? Caíram, mas caíram Atirando pra cima Venceram O time que tem tudo pra ser o campeão Dessa temporada do KTA, velho A Omai É definitivamente Um time a ser batido, mano De verdade É... É um timaço a ser batido Eu não sei, não Mas eu diria que eles Mano Muitas chances de serem campeões Só perde Se vacilar feio, velho Só perde se vacilar feio A Omai Eu diria, né? Minha opinião Comenta Você que tá vendo pelo YouTube A gente já vai ver Como é que ficou a classificação geral Então Não sai do vídeo ainda Vamos esperar acabar a partida aqui Pra gente ver de fato A classificação E não esquece de deixar nos comentários também Quem você acha É... Que vai ser o grande campeão Dessa Liga de Ouro, né? A fase final se aproxima E aí, olha lá É a Tirânica, né, velho? Tome que tome, velho Batendo muito com o Tirânica E empurrão É, velho Fala dela, né? Famigerada A Flecha Tirânica O Roblar já ali Fumou chumbo, mano Silverdrunk Já mandou o GG E é isso GG's na tela 8 minutinhos só, né, velho? Acabou muito rápido essa partida, né, mano? Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Mas bora lá ver Como é que ficou A classificação da Liga de Ouro, mano Ainda faltava preenchendo a Solary Mas a alma eterna Conseguiu sim a classificação Com 500 pontos ali Nos pontos adicionais Cada vitória vale 50 pontos Se eu não me engano, né É isso, sei lá Talvez mais Não lembro quanto eles estavam 90 Acho que é 90 30 por jogador Então eles ganharam com os 3 vivos Ficaram ali Com 500 pontos No desempate Passaram a Esterna E estão classificadíssimos, né? Com 25 pontos também Classificadíssimos Para as fases finais, velho Olha essas equipes, mano Omai Hall of Fame Rafael E a alma eterna E é isso, mano Os caras vêm muito, muito, muito fortes Vêm muito fortes E afinal Começa em breve, né? Então acompanha pelo YouTube Vem assistir ao vivo com a gente também Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like E comenta aí Quem vai ser campeão Omai Hall of Fame Rafael Ou a alma eterna Não esquece de comentar, beleza? Um dos 4 Será o campeão da Liga Ouro Vai ganhar No mínimo 1000 euros Em premiação Mais parte da premiação Que vai vir decorrente ali Das vendas de equipamentos Cosméticos E também O cobiçadíssimo escudo Da Liga de Ouro Do KTA A gente também aproveita Esse vídeo para se despedir Da Engine Da Shiloh E da Solary Acho que não é um despedida Mas um até logo, né? Essas 3 equipes Na próxima temporada Vão jogar Liga de Prata E a Esternan É uma das equipes Que se mantém aí Na Liga Ouro Beleza? Então Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E deixar um comentário É nóis Valeu Falou Fui